Como a gente sabe, no Brasil inteiro, isso é comum às 12 cidades-sedes, tem ocorrido um impacto violento em relação aos direitos humanos pelas obras do Mundial de Futebol, pela Copa FIFA 2014. E um desses direitos, acho que o mais afetado é o direito à moradia. E aqui em Belo Horizonte não é diferente. Nós tivemos em torno de 12 a 15 mil famílias removidas ou ameaçadas de despejo em decorrência das obras da Copa, não só a abertura das vias de acesso. Nós tivemos aí, por exemplo, a Via 210 e a Via 710, que removeram vilas, removeram comunidades, e algumas, inclusive, há mais de um ano e até hoje não receberam suas indenizações. E outros grupos também diversos têm sofrido esse tipo de violação. As pessoas e populações tradicionalmente marginalizadas, populações em estação de rua, prostitutas, travestis. Muitos outros grupos têm sofrido perseguição institucional, usuários de drogas, com as internações compulsórias. É um problema comum. Agora, eu acho que em decorrência de tudo isso, que se houve algum legado positivo dessa Copa, é justamente a articulação e a resistência. Porque tem sido massificado a visão e o olhar crítico em relação a esse Mundial, ironicamente, justamente no país do futebol. As pessoas estão vendo essa inversão de prioridades e têm se articulado e feito uma resistência bonita, não deixando de sair às ruas para manifestar e exigir os seus direitos, durante os dias de jogos, principalmente, aproveitando a visibilidade que ganha, mas, principalmente, reivindicando esses direitos que, em decorrência do Mundial, estão sendo violados. Então, esses grupos todos estiveram nas ruas no ano passado e esperamos, a nossa expectativa é que venham estar esse ano também, apesar do governo ter lançado, tanto o governo federal quanto o estadual e municipal, leis de exceções que têm tentado cercear o nosso livre direito de manifestar, mas as pessoas aqui têm se organizado, resistido e não aberto a mão disso. Você diz que aqui na Copa tu é dono do pedaço, que pela lei da FIFA baiana não tem espaço. Você diz que aqui na Copa tu é dono do pedaço, que pela lei da FIFA baiana não tem espaço. Você diz que aqui na Copa tu é... A Bíblia da FIFA baiana não tem espaço. A CIDADERA